Prêmio Queres é prêmio entregue. A sorte sorriu pra mim, eu ganhei esse presentão do Queres no dia do meu aniversário. Faça como eu, comprei um belicho colchão, ganhei esse belíssimo carão. Vem pro Queres! Faça como os felizes contemplados de janeiro. Compre e concorra no Queres, são dois carros com o todo mês. O próximo pode ser você! Sorte Quente é no Queres!